Você já sabe, todo domingo tem aqui na Band, pé na estrada, alô parceiro, é isso aí, sabe o que você vai ver com a gente hoje? Essa feira é cheia de tecnologia, nesse stand aqui por exemplo, olha só, motor Euro 6, tablet com software integrado ao caminhão, isso é para treinamento do motorista. E mais, uma paradinha no Jardim Planalto, bairro das oficinas em Patos de Minas, vamos lá. Meio dia, domingo aqui na Band, bote o pé na estrada com a gente, bora para a estrada.